A Móveis Casa Verde está presente em Americana com duas lojas repletas de lançamentos, de tendências e de exclusividade. Hoje, ambientes cheios de charme, acessórios de decoração e dicas up na Móveis Casa Verde, Avenida Nossa Senhora de Fátima. Renovação, muito estilo e lançamentos imperdíveis. Novidades que você acompanha a partir de agora na Móveis Casa Verde Nossa Senhora de Fátima. O showroom Móveis Casa Verde Nossa Senhora de Fátima se destaca pelo amplo estacionamento, tendências, novidades e a tradição de uma marca de mais de 60 anos. Personalização, muitos lançamentos e inspiração. Móveis com designs exclusivos e muitos acessórios de decoração, como tapetes, quadros, abajures, vasos, peças decorativas. Neste espaço, por exemplo, o conforto do sofá em linho, o tapete diferenciado em alto relevo nas estampas, compondo com duas poltronas em linho claro e puffs com prints geométricos. Mesinha lateral de encaixe com madeira de carvalho e luminárias com cúpula arredondada e pés em lâmina de madeira. Neste outro ambiente, sofá de canto retrátil e reclinável em suede importado. As poltronas, também em suede, são maravilhosas e confortáveis. Eu gostaria que os clientes viessem conhecer o nosso showroom, que foi modificado com vários produtos diferenciados. Todos os lançamentos que a gente vai apresentar agora, esses produtos. Além disso, nós temos assessoria, nós vamos na casa do cliente, fazemos projetos. Então, venham conhecer a nova loja Móveis Casa Verde, que está situada na Avenida Nossa Senhora de Fátima. Legenda por Fátima